Que tal pegar um bom livro na estante pra ler? Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar faz-o se jogar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente Essa